Tô pensando a forma certa pra ti Fala tudo que eu realmente penso Você é uma garota indecisa Eu não quero te trazer mais problemas Passa essa noite aqui Traz suas coisas na sua arms Eu te entretenho com vinho Na taça e vários pés Bebe, agora eu só olho Pode ser que seja letal Eu só fico aqui e não dizer que É real Você me faz enlouquecer Tava tentando ficar um tempo na minha Onde do que fizesse eu perdi o foco Passa e aparecesse a garota Propondo essas coisas que eu sempre topo Ela quer gravar um vídeo no iPhone Quando eu começo a tomar você dá só Ela deixou marcar na minha t-shirt Acelera ela já vem por cima no carro Pergunta se pode vir, baby, yes sir Senta em mim com toda a força Já disse que você é melhor Você vem me fala que faz parte das nois Por mim tudo bem, baby, eu sou parte das ruas Dois se completos igual Gabana e Dolce A gente se encontra em quase toda madrugada Essa noite longa não vai acabar nunca Tô louca e ela já tá maluca Continuo vindo na sua Até ver você perder a postura Seu jeito de ser e lidar Sempre faz eu me encantar Não sou tão bom em falar Mas eu tô querendo me expressar Convoce eu vi que melhora É meu maior Percebi que sem você em outros lugares Eu não sou o mesmo não Eu não sei se isso é o que você seja Mas é o que eu vejo entre a gente Sei que você também não achou algo assim tão corrente Só faz alguns meses que você ficou na minha mente Pode ser que seja letal Eu só fico aqui não dizer que é real Você me faz enlouquecer Ela tentando ficar um tempo na minha Ajuda o que fizesse e eu perder o foco Essa ia parecer essa garota Propondo essas coisas que eu sempre topo Ela quer gravar um vídeo no iPhone Quando eu começo a filmar você tá só Ela deixa eu marcar na minha t-shirt Essa galera ela já vem por cima no carro Pergunta se pode vir, baby, yes sir Senta em mim com toda a força Já disse que você é melhor Um dia eu fui vir, baby, yes sir Legenda Adriana Zanotto